Saudações amigos, você já parou para pensar que tem alguma coisa errada ou um modo que nós vivemos? Já parou para pensar que você é obrigado a fazer coisas que, digamos, a tradição estipula que é normal? E isso, ao longo do tempo, vai sendo nada mais do que uma rotina? Então, o que acontece? Nada. Você acorda de manhã, sai da sua cama com disposição, harmonia, alegria e quando você vai ver, para que tudo isso? Você já sentiu essa sensação? Da impunidade que o mundo vem impondo a todos, mas não a qualquer parte do mundo. De um pequeno grupo de pessoas que controla tudo. É o Estado. O Estado controla a sua vida. É, você não vive sem o Estado. Fique sem pagar os seus impostos para ver qual vai ser a atitude do Estado. É, o Estado não é seu amigo não, campeão. Nem um pouco. Se você não paga o seu imposto, o que o Estado faz? Nada? Ele fica quietinho? Não, pode pegar tal. Não, ele vai na tua casa. Aponta uma arma para você. Isso, o Estado, a polícia, coloque o nome que você quiser. E o que acontece? Eles te levam. Eles te levam. E se você resistir? Eles te matam. Então, já parou para pensar nisso? Que quando você acorda todo dia de manhã, você não trabalha para você. Você trabalha para o Estado. E fica com uma parcela mínima de tudo que você produz. Enquanto os parasitas sugam tudo que você tem. Até a sua alegria. Foi.